Oi, eu sou o Goku! Quer dizer, eu sou o Vegeta. E aí meus amigos, bom dia, tudo joia com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu venho quebrar um pouquinho essa rotina da gente falar só de games, só de games. Hoje eu venho falar um pouco da CCXP 2018. Vou mostrar aqui algumas coisas que eu achei interessante lá, não vou mostrar tudo. Eu sei que para algumas pessoas, ah, deveria ter mostrado isso, deveria ter mostrado aquilo. Mas assim, eu não curto. Então eu vou mostrar para vocês aqui só o que eu curti, tá bom? E esse vídeo aqui, ele vai entrar lá naquela playlist que nós temos aqui no canal, que é a playlist de eventos, tá bom? Bom, eu fui na sexta-feira lá no evento, tá? Fui com o Silas, ele que me cedeu aí o ingresso, eu amei, né? E também teve um outro rapaz que me cedeu o ingresso na quinta-feira. Desculpa, eu esqueci o nome. Procurei aqui, mas é tanta mensagem que eu recebo, tanta mensagem que é muito difícil procurar depois quem está em contato comigo e tudo mais. Então desculpa e eu quero agradecer a você aí que transferiu aí para quinta-feira o ingresso para mim. Era para pagar meia, né? Então não deu para mim ir na quinta-feira, pois eu estava com um probleminha de saúde, né? Mas na sexta-feira deu para mim ir. E fala para você, cara, é meio difícil ir para esses negócios assim, porque, olha, para mim ir da minha casa para lá, aqui no GPS estava constando 3 horas de viagem. Nossa, é muito longe, eu moro muito longe de tudo. Então para mim ir para os eventos é meio custoso para mim, sabe? Você fica muito tempo na condução, você já chega cansado e você sai de lá mais cansado ainda, porque a gente sabe, a gente anda para caramba ali. É um lugar bem grande, bem enorme. Foi na Expo São Paulo, lá é bem grande mesmo. Então eu andei para caramba, saí de lá com os pés todos doloridos, com dor na coluna e muito cansado. Cheguei aqui em casa perto da meia-noite, a gente saiu de lá umas 8h50. Ah, e eu quero também falar algumas coisas, algumas dicas também, lá da CCXP, tá? Quando você vai lá, é um evento que tem muita gente. É diferente da BGS, por exemplo, que é um público um pouco menor, tá? Então tudo para lá, em tudo você já põe isso na cabeça, tem fila. Para você ir no banheiro tem fila, para você ir no bebedouro tem fila, para você comprar as coisas tem fila, para você entrar e sair de lojas tem fila. Tudo tem fila, então vai ciente disso. Também aconselho você levar algumas coisas para você comer, tá? Leve uma mochila com alguns mantimentos, porque os lanches nesses lugares também não costumam ser dos baratos, né? Então leva aí uma bolachinha, leva uma água, um suco, um salgadinho para você ir comendo lá durante o seu passeio, tá? Isso daí é bom e vai te ajudar a economizar bastante. Assim, na hora que você chega lá no local, você tem que descer na estação Jabaquara do metrô. Eu acabei descendo antes, porque eu fui pelo GPS e ele mandou descer lá na saúde, aí eu tive que pagar outra passagem, entrar de novo e ir lá para Jabaquara. Chegando lá, tem um fretado grátis que te deixa na porta do evento. Olha que bacana. Caso você não pegue esse fretado aí, a pé dá mais ou menos uns 15 minutos, 10 minutos, por aí, tá? E chegando lá, é um ambiente muito grande, muito extenso, tem muita coisa lá, gente. Muita coisa mesmo. É um evento mais para pessoas que gostam de séries, de filmes, Marvel, DC, essas coisas tudo assim que eu, particularmente, não sou muito fã, tá? Mas é porque eu não tenho um contato com isso, às vezes eu posso estar perdendo algo muito bom e nem sei, tá? Aos pouquinhos eu estou me inserindo nesse universo também. Esses dias eu assisti Homem-Formiga, muito bom, gostei pra caramba, hein? Séries eu acompanho uma ou outra ali e não dá tempo de eu acompanhar tudo. Então fiquem aí com os trechos de algumas coisas que eu achei muito legal lá e trouxe alguns vídeos aqui, beleza? Então espero que vocês gostem desse resumo aqui da CCXP, feito por mim em 2018. Bom, vou começar mostrando aqui do stand da Netflix, tá? E tinha lá um stand da Netflix, uma partezinha ali separada para Cavaleiros do Zodíaco, bem legal mesmo. Tinha ali um cenário, tinha o báculo da Atena, então eu tirei umas fotinhas bem legais lá, tá bom? Então quero deixar aí para vocês estarem visualizando as fotos que eu tirei lá. Todo mundo que tirava foto nesse stand, ele ganhava ali um álbum, um pôster dos Cavaleiros do Zodíaco, da série da Netflix. Infelizmente, quando eu fui lá tirar a foto, tinha acabado os pôsteres e eles estavam dando outro pôster aleatório lá. E no dia de... isso foi na sexta-feira, né? No sábado e no domingo, a menina lá também falou que não tinha, que acabou. Poxa, meu, imprimiram tão pouco, meu. Que raiva, eu queria ter esse pôster para me colocar aqui na minha coleção e tudo mais, né? Mas paciência. Bom, e fora isso daí, tinha também um outro stand lá de uma loja que vendia Action Figures e Clothmyth dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha que legal. Vou deixar para vocês verem aí os cenários que eles tinham lá com os Cavaleiros do Zodíaco. Tinha algumas novidades e também tinha coisas antigas lá. Espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 esse Joram O Joram O Joram O Joram O Mr. Satan derrubou o Vegeta O Joram 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música